Olá pessoal, mais uma vez canal BrasLux Então pessoal, hoje eu trago pra vocês esta moeda de um cruzeiro 1972 é uma moeda comemorativa comemorando aí o sesquicentenário da independência do Brasil moeda bonita 1822 1822 deixa eu ver aqui 1822 1972 a moeda de aço inoxidável olha que moeda bonita tem dois tipos de moeda tem a comum, que ela é mais apagada e tem a espelhada que é esta daqui pra coleção é uma peça fundamental também e pra quem gosta de vender ou comprar uma bela peça 1972 eu vou mostrar aqui pra vocês pessoal primeiro eu vou mostrar a tiragem dela deixa eu ver aqui que eu não deixa eu ver esse catálogo aqui um catálogo fala tiragem e outro fala os valores deixa eu ver se está no jeito aqui tiragem tiragem aqui é vixi 19 mil 19 milhões 999 1972 é isso mesmo aqui ó sesquicentenário da independência do Brasil olha lá pessoal ó sesquicentenário da independência do Brasil um cruzeiro de níquel eu falei ó a aço inoxidável é de níquel né e aqui está 1972 19 milhões 999 esse valor aqui de cunha agora eu vou mostrar pra vocês aqui o valor de catálogo atualizado né deixa eu ver aqui que é outro catálogo pessoal é os catálogos dependendo do catálogo eles tem diferença de valores mesmo sendo atualizado né então é como eu falo é o catálogo é apenas uma referência de valor é uma base que você vai ter pra colocar o valor na sua moeda né bom aqui está aqui ó comemorativa sesquicentenário da independência do Brasil ela é de níquel ó é é um cruzeiro 1972 ela normal pessoal é 20 reais flor de cunha 10 reais é 15 reais soberbo e 10 reais mbc aí tem a moeda 1972 é sem inscrição na borda né eu vou mostrar pra vocês aqui depois e tem um disco espelhado que é uma moeda espelhada o valor dela flor de cunha é deixa eu ver aqui 200 reais 100 soberbo 80 mbc depois tem a moeda prova que é 500 reais isso aqui é muito difícil eu fiz um vídeo de uma moeda prova são as mais caras e mais raras né ok pessoal o que é a inscrição na borda inscrição na borda pessoal é o seguinte deixa eu ver se eu pego uma aqui todas elas tem inscrição aqui ó essa inscrição aqui não sei se dá pra vocês verem tem uma que tem essa aqui tem inscrição essa aqui parece que rapaz essa aqui deixa eu ver uma que tem parece que aqui ela não tem tem sim inscrição na borda aqui ó essas bordas aqui mas ela até tem inscrição mas tá muito pequenininha é aqui na borda pessoal ó e sem inscrição que é aquele valor lá ó essas minhas aqui eu tenho algumas sem inscrição e tem algumas com aqui ó inscrição ó tem letras né na borda né então essa daqui é aquele valor e sem inscrição tem outro valor também e a espelhada é o valor que eu falei pra vocês aí que é uma moeda na verdade parece um espelho mesmo essa minha aqui é espelhada ó deixa eu ver aqui de ponta cabeça não então o valor muda né a moeda bonita comemorativa temos algumas aí na coleção né tem várias tem com inscrição sem inscrição só não tem a moeda prova né a prova é mais difícil e cara bem difícil de você conseguir também então tá aí pessoal uma moeda de um cruzeiro 1972 comemorativa né o valor dela é despelhado o valor normal e pra coleção vale muito mais que o dinheiro que uma moeda dessa daqui se você conservar ela a tendência dela é só subir né só que tem que conservar ela bonita né aí o valor sempre atualiza de dois em dois anos essas moedas são atualizadas né ok pessoal então tá aí moeda de um cruzeiro comemorativa memorando o 6 centenário da independência do Brasil tem a espelhada normal e a moeda prova né ok pessoal pessoal quem não se inscreveu no canal se inscreva no canal clica no sininho se gostou dê um like né e os vídeos que saírem daqui vão diretamente pra vocês aí o canal solta de 5 a 10 vídeos por semana então tem mais de 400 vídeos aí no youtube falando de moedas e cédulas também não só moedas recentes pessoal como moedas também ó a gente tem moedas do império a gente vai fazer um monte de vídeo dessas moedas aqui ó tem moeda antiga aqui tudo MBC ó 400 reais tem várias então fique atento aí pessoal que também a gente vai mostrar também cédulas pra quem gosta de conhecer as moedas e cédulas fique atento aí se inscreva no canal que a gente vai mostrar pra vocês aí moedas da república né moedas antigas de prata de níquel cubra níquel tem várias ok pessoal então hoje nesse vídeo falamos da moeda de um cruzeiro 1972 ok pessoal então muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu